Bom dia a todos. É um prazer recebê-los nesta Casa do Comércio. Em nome do presidente Abram, eu agradeço a presença de todos. Para a realização deste evento, que em parceria com a Ordem dos Advogados no Brasil, a Federação do Comércio busca a prestação de um serviço à comunidade jurídica trazendo personagens de relevância no cenário nacional que tratam de questões tributárias e que irá debater neste Congresso os temas mais importantes relacionados ao contencioso administrativo nas esferas federal, estadual e municipal. É um prazer estar aqui com vocês e um prazer estar fazendo parte desta mesa. Mas, para iniciarmos os trabalhos, nós vamos definir uma metodologia, doutor Ives falando 25, 30 minutos, doutor Anis também, depois nós podemos deixar aberto aos debates, antes de começarmos a segunda mesa de debates também. Eu agradeço mais uma vez, em nome do presidente Abram, a presença de todos. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Ives, por favor. Pois não. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, o apoio que estão dando ao nosso Congresso, da UAB e da FEComércio, em que eu coordeno, eu coordeno com o professor Alexandre Gosteio, e o tema que foi escolhido, não por mim, mas pelo professor Alexandre, é princípios funcionais relevantes, garantias condicionais do contencioso administrativo tributário. A minha ideia é dividir esses 25 minutos em três partes. Uma primeira, que eu acho fundamental, é entendermos um pouco o processo constituinte e que levou à criação de uma das cinco sessões do capítulo da Sistema Tributário, dedicado exclusivamente às limitações funcionais ao poder tributar. Quando foi criada a Subcomissão de Tributos, que era uma das três comissões da sexta comissão dedicada a tributos, orçamentos e finanças públicas, durante dois a três meses, todos os 24 membros da Subcomissão, era uma subcomissão de elementos bastante conhecidos no Brasil, Roberto Campos, Zé Serra, etc., participavam dessa subcomissão de tributos, e Zé Serra era, inclusive, o presidente da comissão, mas assistiu a todas as audiências públicas, o que se pretendeu foi ouvir a subcomissão, a subcomissão, especialistas em direito tributário do Brasil inteiro. No meu livro, Sistema Tributário na Constituição, da Saraiva, eu, inclusive, relato esses trabalhos iniciais da Constituinte, e, ao mesmo tempo, aqueles que fizeram, que deram, que tiveram audiência pública, e que eram audiências muito interessantes. Nós começávamos às 19h30, 10h, íamos até às 4h da tarde, sem almoçar, dava impressão do debate da Rosa Weber, era uma horta que durou 6h, o certo é que eram feitas as perguntas, muitos dos constituintes não tinham conhecimento do sistema tributário, e isto permitiu um trabalho de elaboração que levou depois o Dornelis, o Paturi, que foi subsecretário da Senda Federal e que o auxiliou bastante, a trabalhar um sistema tributário, que, nas limitações condicionais ao poder tributar e nos princípios gerais, demonstrou ser um sistema extremamente coerente. E eu quero trazer isto por quê? Porque, na audiência pública, em especial, que eu participei, e depois, em função das relações de amizade com o Dornelis, com o Paturi, com o Moussa Demis, com o Fernando Bezerra, de Pernambuco, tivemos inúmeros contatos, ao ponto de o Dornelis me enviar constantemente as novas versões do texto que estava sendo aprovado na subcomissão, e eu opinava, na época, não havia internet, nós trabalhávamos com fax, então recebia os fax, devolvia e conversávamos por telefone. Algumas das sugestões apareciam, assim, por exemplo, a discussão da palavra, principalmente nas hipóteses de lei complementar, de normas gerais, em que, quando o Dornelis me mandou o texto, liguei para o Dornelis e disse, Dornelis, como é que nós vamos ter uma incineração do Código Deputado Nacional? Metade do código estará excluído, porque os senhores puseram, você pôs entre as normas gerais, inúmeros cláusulas, aquelas hipóteses, a cadência, a prescrição, etc. E o resto do código? Mas não foi essa a intenção, ele disse, vamos mudar, mas eu não posso mais, porque já foi aprovado pela subcomissão. Então, dê para uma comissão de redação, e onde está, disporá sobre, ponha principalmente, entende, especialmente. E nós adotamos um advérbio que ele aceitou e transformamos os números cláusulas, salvamos o Código Deputado Nacional, uma redação que não teve a necessidade de voltar para a discussão na subcomissão. Então, foi muito rico aquele debate. Por que eu trago isso? Por que uma das propostas feitas durante os debates foi de que não poderíamos ter, aceitando a tese, se for a minha tese de doutoramento, de que o tributo é uma norma de rejeição social, porque todos nós, cidadãos, pagamos mais do que deveríamos pagar para sustentar o Estado prestador de serviço. E tudo aquilo que existe para a fernália em nível de corrupção, de desperdícios, desgastos que não têm sentido, e que próprio da estrutura de poder, nesse meu livro, Uma Breve Teoria do Poder, eu procuro demonstrar como, efetivamente, em todos os espaços de horário, em todos os períodos históricos, sempre a tributação foi mais excessiva para sustentar os detentores do poder. O certo é que a ideia é de que deveria haver um código de contribuinte dentro da Constituição. Em vez de termos, como nas Constituições passadas, diversos dispositivos esparsos pela Constituição, como era na Constituição de 67, na emenda número 1 de 69, nós devemos ter uma sessão especial de limitações funcionais para o poder tributário. Se os senhores verificarem, as cinco sessões chegaram a ser princípios gerais, que eram só três, lei complementar, espécie tributária, capacidade de contribuição, limitações funcionais ao poder de tributar, quer dizer, vale dizer, uma sessão inteira para dizer o fisco tem limitações, tem barreiras, tem vedações, e depois impostos da União dos Estados e dos Municípios, que eram os impostos, o principal dos tributos, que as outras espécies tributárias já estavam, os princípios gerais, contribuições de melhoria, taxas, contribuições especiais e empréstimo compulsório. Por que eu trouxe isso? Porque se discutiu também que numa democracia o contribuinte teria que ter direito. Diversos países, à época, já estavam adotando códigos de defesa do contribuinte. A Austrália há muito mais tempo, a Áustria, os próprios Estados Unidos começavam a discutir a matéria de terem, de respeito ao contribuinte, que é quem sustenta os Estados. na verdade, nós pagamos aquilo que os próprios detentores do poder dizem que precisam para eles e para prestar serviço público. Então, as limitações constitucionais ao poder tributar representavam colocar na Constituição a preparação para um futuro código de defesa do contribuinte. O físico tem todo o direito, desde que esteja na lei. O contribuinte tem, ele, todo o direito de se defender com o escudo da lei, no sentido que aquilo que não estiver na lei não cabe ao físico exigir. As interpretações convenientes e coniventes de fazer com que vá se procurando dar uma flexibilidade que a lei tributária não permite, que é uma lei com tipicidade fechada, com estrita legalidade, com reserva absoluta da lei formal, é evidente que esses aspectos teriam que ser colocados e, por isso, quando se coloca no 151 que o primeiro dos princípios de limitação constitucional é o princípio da legalidade, que é um princípio da legalidade diferente daquele que está no artigo 5º, que é uma legalidade flexível que ordena todo o sistema jurídico nacional e, no princípio da legalidade, o que nós temos efetivamente, é uma legalidade estrita, fechada, aquela que só a lei pode definir, que o tributo é uma norma de rejeição social, porque todos nós pagamos mais do que devemos para sustentar o Estado prestador de serviços e o Estado que sustenta as benesses dos detentores do poder. Vê-se, inclusive, hoje os senhores devem ter lido que, nada obstante a crise que nós vamos passar, dá para ser aprovado no orçamento mais benefícios dos detentores do poder e que encarecerá em níveis de tributo dos cidadãos em mais ou menos 400 milhões de reais todo ano. Vai haver, evidentemente, correções futuras. Dentro desta linha, discutiu-se também o processo administrativo. Embora não fosse da nossa subcomissão, estava na comissão número 2, isto é, os princípios, os direitos fundamentais, se colocou com extrema clareza o amplo direito à defesa. O direito à defesa passou a ser e era aquilo que todos os que participaram da ordem econômica, da ordem tributária e dos princípios, dos direitos fundamentais, do cidadão, dos direitos individuais, dos direitos políticos, os direitos sociais, os direitos à cidadania, à nacionalidade, dos artigos 5º a 17º. O que se verificou é o seguinte, o que caracteriza uma democracia? Qual era a principal crítica que se fazia aos regimes ditatoriais? E, principalmente, aquele período mais difícil em que todos tinham uma insegurança dentro do país, mais insegurança do executivo do que do judiciário. eu, que a devolguei desde 1957, sei perfeitamente que a crítica que muitas vezes se faz ao poder judiciário no poder no tempo militar não procede. Nós teríamos mais independência de se ir mais a favor de contribuentes do poder judiciário naquela época do que se decide hoje. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu tive um pedido de confisco dos meus bens de abertura de um IPM no ano mais negro da repressão que foi em 1969. Felizmente arquivado no Ministério da Justiça, mas, se vocês podem imaginar, a Marilene já trabalhava lá no escritório, o que representava em pleno ano de 1969, 70, 71, ter sido manchete de jornais com o pedido de confisco dos bens que eu declarar aos honorários recebidos de clientes que não gostavam do poder e a abertura de um IPM. Mesmo sendo arquivado algumas semanas depois, quais eram os clientes que queriam um escritório que era mal visto pelos poderes. Mesmo assim, na questão que levou ao pedido de confisco dos meus bens, nós ganhamos no Supremo Tribunal Federal que era uma questão tributária. E ganhamos por cinco votos a três em 1971, o que representava uma independência. Porque, indiscutivelmente, o Supremo Tribunal Federal não tinha transformado numa passarela de membros do Executivo. Como eles não tinham legitimidade, eu tenho a impressão que eles respeitavam o poder judiciário e tivemos ministros que todos nós conhecemos, Moreira Alves e outros, Aleomar Balheiro, Adalto Lúcio Cardoso, elementos que, efetivamente, marcaram o Supremo. Por que se colocou o direito de defesa? Indiscutivelmente o direito de defesa. Esse direito representa o que caracteriza uma democracia. nas ditaduras não há direito de defesa. Direito de defesa na Venezuela, qual é? Houve uma reunião agora da cúpula dos presidentes das Américas e eles proibiram de falar em liberdade de imprensa, em democracia, e o direito de defesa não existe. O que caracteriza uma democracia por excelência é o direito de defesa. Direito de defesa representa a existência da possibilidade de contestar inclusive o poder com todas as armas que o cidadão tem. Ora, o artigo 5º, inciso 55, embora o 54 fale no devido processo legal, expressão devido processo legal, é uma expressão que pode permitir, enfim, N interpretações restritivas, o artigo 5º, inciso 55, não, que fala-se que é garantido ao acusado da ampla defesa administrativa e judicial. Ampla defesa significa algo que não é uma defesa normal, não é uma defesa, é uma defesa que tem estado todos os meios do cidadão. A ampla defesa representa o direito de efetivamente de estar perante o poder administrativo e judicial, os poderes julgadores administrativos e os poderes julgadores do poder judiciário com o direito de usar todos os instrumentos próprios de uma democracia. O que eu entendi no momento em que isto foi colocado e os comentários da Constituição que o Celso Bárcio e eu fizemos e nós lutamos, o Celso também fez depoimentos em audiências públicas durante o período pré-constituinte e na Constituinte, era de que nós poderíamos, no regime democrático, aumentar esses direitos. nós saímos de um regime de exceção em 1985 e em 1988 deveria ser assim, o arsenal jurídico, normativo, o acervo normativo de defesa do contribuinte existente até 1988 deveria ser mantido. O que nós poderíamos, a partir dessa abertura democrática de 1988, era, evidentemente, alargar os direitos do contribuinte, mas nunca restringidos. o ampla defesa representou naquele momento este acervo normativo de ampla defesa existente em 1988, está inteiramente garantido aos contribuintes. Agora, poderá ser aumentado e, por isso, caberá, numa condição democrática, ir abrindo, até porque outros países já estavam adotando os códigos de defesa do contribuinte, que no Brasil, até hoje, nós não conseguimos aprovar, e, quando se pretendeu aprovar, se denominou de Código de Defesa do Sonegador. E o simples fato de pichar dessa maneira um projeto muito bem feito pelo senador Bornauzzi, fez com que toda a imprensa caísse, principalmente, e eu falo com tranquilidade, advogado que fui de muitos jornais e sou de alguns jornais, e que, enfim, a toda hora estou escrevendo na imprensa, ainda hoje, na Folha de São Paulo, um cidadão desgostoso, com um artigo anterior meu, faz um ataque violento às minhas posições, o que é normal, entende? O resultado é que a imprensa, cada vez que recebe essas informações, fica na rama e começou a apoiar que aquilo era um código de defesa do Sonegador e o processo não seguiu. Outros países adotaram, o Brasil ainda não tem um código de defesa do contribuente, apesar de ter um capítulo constitucional de limitações constitucionais ao poder tributar. Dizia o Mark Twain, com aquele humor que caracterizava todas as suas obras, não eram só as obras do Tom Sayer, mas eram as obras que ele escrevia, o Mark Twain, dizia, olha, a função da imprensa é separar o joio do trigo e publicar o joio. E se nós analisarmos, as boas notícias não são notícias para a imprensa. A imprensa de contar que tudo vai bem, aquele jornalista que chega para o diretor, ele diz, como é que foi o seu dia hoje? Foi péssimo. Eu disse, por quê? Porque eu tive boas notícias. Isso não funciona para um jornal que precisa das notícias que são manchete. Pois bem, dentro dessa linha, essa ampla defesa não poderia ser definida. E o que nós viemos? Depois, em 1988, toda a legislação é restritiva. Nós vamos ter aqui no dia 19, e quem quiser participar do Conselho, nós convidamos, vamos trazer o deputado Guilherme Campos, que é o relator, de novo, do processo de execução fiscal. Aquele processo que a própria Advocacia Geral da União tinha retirado, o PL 508, é 508, eu no número não sou, aliás, não é só nos números, em muitas outras coisas, mas nos números especialmente, esse projeto de execução fiscal que tinha sido retirado e que volta. O que vale dizer, ao voltar esse projeto, nós vamos ter a Procuradoria da Fazenda Nacional podendo executar, podendo mandar bens a leilões, etc., muito antes de comunicar ao Poder Judiciário. Nós vamos discutir com o relator do projeto na Câmara, mostrando a inconscionalidade. Nesse mesmo auditório, porque é nosso conselheiro do Conselho Superior de Direito, evidentemente licenciado agora porque é vice-presidente da República, o deputado Michel Temer dizia, esse projeto para mim é inconscionalíssimo, porque no momento em que o Procurador da Fazenda Nacional passa a dispor de todos os bens do cidadão, no momento em que há decisão definitiva administrativa, sem que um juiz, um poder imparcial venha opinar, automaticamente nós estamos com ele recebendo funções judicantes, o que vale dizer, a meu ver, eles nem poderiam mais exercer a advocacia dos procuradores da Fazenda Nacional. Isso eu disse ao Luiz Adams, o advogado-geral da União, disse o projeto, ele também veio aqui fazer o seu depoimento no nosso Conselho Superior de Direito, disse, da forma como se apresenta, o que os senhores estão querendo é transformar o procurador efetivamente no juiz que já executa, já disponibiliza todos os bens e posteriormente nós passamos a ter uma execução fiscal que, enfim, essa altura desprovida dos bens e o bem no momento que for para o leilão se perder, o que diz o projeto, o dinheiro que foi arrecadado no leilão, que é sempre muito inferior ao valor real do bem, esse dinheiro é que vai ser devolvido ao contribuinte. Aliás, essas restrições de direitos nós estamos vendo também nesse horroroso, esse projeto absolutamente inaceitável de um poder judiciário que, ao meu ver, no momento que quer aprovar, no fundo ele não quer celeridade, aqui não quer trabalhar, porque o projeto do Código de Processo Civil, que nós analisarmos em profundidade, é uma das maiores excrescências que nós temos a um regime democrático em que o direito de defesa tem que ser assegurado. E também nós estamos nos opondo, mandando os nossos antiprojetos pelo Conselho Superior de Direito e discutindo. Dentro dessa linha, se nós verificarmos, desde 1988, primeiro, pretender os 30% que o Supremo concordou nos recursos, depois, esses 30%, uma revisão do próprio Supremo caiu, e se pode fazer hoje os recursos à instância administrativa de segunda instância, sem maior necessidade de segurança, o problema do arrolamento de bens que não havia e que passou a ser um elemento também impeditivo, a aplicação, não mais da Lei nº 6.830, como era aplicado, de que nas execuções fiscais sempre se entendia que o efeito era devolutivo e suspensivo nos recursos, a redução de prazo, entendendo porque, evidentemente, a execução de uma cambial no processo administrativo, no processo civil, uma execução de uma relação de coordenação. Eu contratei com o Romeu, evidentemente, se ele não cumpriu, eu entrei com a ação, se compreende, não dá o efeito de suspensivo, não na execução fiscal, em que é uma relação de imposição, o contribuinte não discutiu, ele está discutindo uma imposição cuja lei ele não fez, cuja lei foi feita pelos próprios detentores do poder. Então, essa redução da ampla defesa administrativa é que, a meu ver, há intrinsecamente, e isso eu tenho procurado falar, inclusive, em tribunais, em congressos, tribunais, nas escolas, de magistratura de que participo, de que, que efetivamente, a meu ver, é uma violência monumental à Constituição, em que os tribunais reticentemente não têm se manifestado sobre a essência do artigo 5º, inciso 55. Mas, num auditório como esse, em que estamos discutindo, não poderia deixar de trazer a reflexão dos senhores, já que, nos meus 76 anos, pouca coisa eu vou ter ainda para brigar pela frente por determinados princípios, mas, se vocês podem pegar o bastão e continuar brigando, gritando, que, a meu ver, a única forma de nós podermos, um dia, mudar esse quadro. Dentro dessa linha, também, eu gostaria de colocar um outro ponto, eu ainda tenho uns cinco ou seis minutos, que é o problema do lançamento, propriamente, do Contençoso Administrativo. Quando foi idealizado o Código Tributário Nacional? Os nossos comentários ao Código Tributário Nacional, com uma equipe de professores, decorrem muito de todos aqueles contatos que tivemos no período que antecedeu a publicação do Código. Convivendo com muitos daqueles autores do Gilberto, Carlos da Rocha Guimarães, o Rubens Gomes de Sousa, o Alemão Arbolieiro, o Gerson Augusto Assiou, que não era o Tito Rezende, Gerson era médico, mas, enfim, conhecia profundamente o direito tributário, se percebeu o seguinte, a ideia é de que o Brasil não tem Contençoso Administrativo, Contençoso Administrativo tem a França. O Brasil não tem, o Brasil tem um processo de revisão do lançamento. Se o senhor examinarem o artigo 142, o 142 do Código Tributário Nacional declara qual é a função do agente fiscal quando faz o lançamento. E o 145, há o direito da impugnação desse lançamento. Mas não é um poder judiciário que está decidido, é a própria administração pública que admite uns órgãos paritários em segunda instância para fazer a revisão do lançamento. Nós temos um processo revisionzal do lançamento e que, uma vez impugnado com base no artigo 145, nós temos a possibilidade efetiva de ter a Constituição definitiva depois, quando houver o julgamento final do órgão administrativo que é encarregado de fazer a revisão em primeira em segunda instância. Por essa razão é que se fala em Constituição definitiva no artigo 174 da prescrição. E a prescrição começa a recorrer depois da Constituição definitiva. E, aí, já só soltando um elemento para facilitar ou para dificultar a palestra do Anis que for, uma decisão recente numa demonstração do não conhecimento desta origem do processo da decadência e da prescrição, que o lançamento, o que representa? 139, nós temos o crédito tributário e nós temos a obrigação tributária. O crédito tributário o que é pelo 139? É a transformação da obrigação tributária, artigo 113, que é tributo e penalidade, pela definição do 113 do CTN, em crédito. O que vale dizer? A dualidade do Código Tributário Nacional no que diz respeito ao crédito e a obrigação tributária decorre do fato de que nós temos a obrigação que nasce com o fato gerador e ela transforma-se em crédito tributário no momento que é do conhecimento do fisco. O que vale dizer? A Constituição através do lançamento. E aí vem, por isso que eu digo, do que for, é uma decisão que eu não entendi do STJ no que diz respeito a decadência nos lançamentos de homologação e nos lançamentos de declaração. Na época, o que é que se discutiu? Rubens, Gilberto, Carlos da Rocha Guimarães, nós fizemos um primeiro simpósio, aliás, você está com o livro, em 76, só para discutir decadência e precissão. O Alemães nos mandou uma carta, ele foi o relator junto ao Congresso Nacional, na época, o Paulo de Marcos Carvalhos, inclusive, veio e escreveu também a ideia era o seguinte, nós temos dois regimes jurídicos, na época, prevalecia, em 1966, o regime jurídico das declarações, fazíamos as declarações e essa declaração era do conhecimento fisco no ano seguinte ao fato gerador. Por esta razão é que o 173 declara na decadência que é o primeiro dia do exercício posterior em que o lançamento poderia ser realizado, que era o primeiro ano após o fato gerador que ocorria no ano anterior. Esse era o regime típico da declaração. As declarações, os chamados autolançamentos da época, depois, entende os lançamentos por homologação do 150 para o 4, isso representava um outro tipo de regime jurídico, só se cuidou de dois regimes jurídicos. O regime jurídico da homologação em que seria obrigada a antecipação do pagamento e o regime jurídico da declaração em que o prazo decadencial era de sete e podia chegar até sete anos em decorrência de ofício só tomar conhecimento no ano seguinte. Quando vem, o Supremo Tribunal de Justiça declara elemento fundamental no fato gerador é o pagamento onde, em qualquer tratado do Brasil ou do exterior, pagamento é elemento constitutivo de fato gerador da obrigação tributária. Então, ele diz, se antecipou o pagamento é regime de homologação, se não antecipou o pagamento passou a ser regime de declaração, dizer, o pagamento não é o fato gerador. Onde, 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 em qualquer tratado se pode aceitar essa olímpica decisão do STJ que está trazendo uma grande perfecidade. Ora, são dois regimes jurídicos, pagamento é indiferente, não pagou, é o regime de homologação e é os cinco anos que tem que prevalecer. Se for de declaração é o primeiro dia do exercício seguinte porque só vai ter conhecimento no ano seguinte. É uma questão de regimes jurídicos. Pagamento é um elemento exógeno absolutamente relevante. No caso, o pagamento, se for feito corretamente, não vai haver nenhum processo administrativo. E, se não for feito corretamente, por essa razão é que existe o processo administrativo. Então, essa decisão é de uma inconsistência jurídica e até difícil, levando em consideração os eminentes ministros competentíssimos, elementos de um valor inestimável que estão no STJ. Então, são todos eles da seção pública de grande valor e ele, hoje, o Luiz Fux, é ministro do Supremo Tribunal Federal e um excepcional processualista, meu companheiro e confrata da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, mas não é possível aceitar. Em outras palavras, há dois regimes jurídicos em nível de decadência. Esses regimes jurídicos são do declaração, cada vez menos utilizado, e o por homologação. Se não estiverem de acordo com o regime jurídico dos 150 paráfilos, que mudem, mas tem que ser através de uma nova legislação, não através das interpretações coniventes e convenientes que alargam, sem sustentação geral, sem sustentação jurídica, os prazos referentes. Já percebi que estou chegando ao final, mas o que eu estava querendo trazer para os senhores é que valeria a pena uma reflexão constitucional sobre os fundamentos do nosso sistema. Todos falam em reforma tributária, constitucional, que é a reforma tributária da imposição tributária, dos impostos, das contribuições, e nós tivemos uma desfiguração do sistema no que diz respeito a essa matéria desde 88, mas aquilo que foi discutido como a espinha do orçal do sistema, isto é, os princípios gerais, lei complementar para adaptabilidade a todo o sistema no Brasil inteiro. Espécies tributárias, que são cinco espécies, que terminou prevalecendo a tese que nós vínhamos defendendo contra a tese de um eminente professor falecido, que era o senhor Geraldo Atalheba, e que dizia que só havia duas espécies, os impostos e as taxas, que as próprias contribuições estariam enquadradas em um outro. Ele também fez uma exposição brilhantíssima, mas terminou prevalecendo a tese da divisão que inclui partida de tributos. Essas duas espécies, essas duas seções, limitações constitucionais, princípios gerais, elas precisariam ser melhor estudadas, inclusive em nível daqueles que interpretam a legislação ordinária, esquecendo que elas decorrem do sistema constitucional. E o que eu quero trazer num congresso em que nós estamos rediscutindo, redefinindo as bases, os fundamentos do direito tributário, e pensemos em racionar um pouco o direito tributário à luz da Constituição. A Constituição, que é solenemente, olímpicamente, desconhecida pela maior parte daqueles que aplicam a lei, porque é uma portaria, um parecer, uma ordem de serviço, uma lei ordinária, um decreto, esses têm um valor e a Constituição, ela é escanteada num regime democrático de direito e a Constituição que deve prevalecer. Se nós não voltarmos a pensar que nós temos que encontrar esses fundamentos, os próprios fundamentos constitucionais, nós sempre corremos o risco de transformar a Constituição do Brasil como aquele cliente do INSS na última fila que fique esperando um cliente do SUS que haja uma vaga para que se possa interpretar um dispositivo porque é absolutamente desnecessário naquele momento. Em outras palavras, eu gostaria que a juventude que eu vejo aqui que vai nos ceder é a juventude defender-se, lutar-se pelos princípios constitucionais sem Constituição não há Estado democrático direito e sem Constituição o que ocorre é que os detentores do poder procuram retirar os direitos que são colocados e que são fundamentais para o cidadão que tem nesses direitos a sua garantia e estender o seu poder. E como dizia Wagner, Adolf Wagner, esse grande economista do século XIX, no seu livro sobre a capacidade de distensão permanente das despesas públicas, quem tem o poder precisa sempre mais de recursos e quer sempre mais poder. E cabe a nós, contribuintes, dizermos não. Aliás, lembrando e com isso definitivamente eu encerro uma história que eu já contei muitas vezes e eu não sei se muitos dos senhores já não ouviram. Nós temos que fazer os jovens, principalmente, aquilo que acontecia nessa história que me contaram de uma companhia de aviões que tinha os passageiros já no avião e os passageiros de repente chegou a aeromoça, a comissária de bordo, aeromoça no meu tempo, comissária de bordo, com um dos pilotos usando óculos escuros e entrando nos braços dela. Os passageiros perguntaram, eu disse, não, não é um piloto, mas por que óculos escuros? Aqui ele é cego, mas é o melhor piloto da companhia. Eles ficaram preocupados, entende? Mas ficaram mais preocupados quando uma outra, a aeromoça trouxe o copiloto também com óculos escuros, colocou, mas ele também é cego, mas é o melhor copiloto da companhia. Os passageiros ficaram preocupados, principalmente porque o avião foi taxiado até a cabeceira da pista, e aí tocou os motores e deu a arrancada, começou a correr, e os passageiros viam que o avião ia comendo a pista e não levantava voo. Houve um momento em que houve aquele pânico geral, todo mundo começou a gritar e o avião levantou serenamente e voou. E o piloto, que era um filósofo, virou para o outro e disse, no dia em que eles não gritaram, eu não sei o que vai ser de nós. Nós precisamos gritar para fazer os princípios constitucionais prevalecerem de novo. Muito obrigado. Obrigado, professor Ives, pela brilhante exposição que o senhor fez para a gente e todas as informações que a gente absorve são extremamente relevantes e importantíssimas nas suas palavras. Agradeço mais uma vez. Ou seja, o brasileiro, o contribuinte brasileiro ainda não consegue exercer a sua ampla defesa prevista na Constituição Federal. Muito obrigado. 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 Obrigado.